Presta atenção nesse caso que a gente vai acompanhar agora. Um ex-advogado de 49 anos, ele foi preso em flagrante pela polícia militar, tentando subornar uma família na cidade de Juiz de Fora, na Zona da Mata. Conforme a investigação, o suspeito teria pedido dinheiro para uma família, em nome de uma delegada, alegando que a quantia pedida era para pagamento de uma fiança. Só que a fiança já tinha sido paga no dia em que o flagrante foi feito. Segundo a investigação, ele se aproveitou da inocência da família para exigir mais dinheiro. Durante a abordagem da polícia militar, esse ex-advogado, que atuava com a carteira da OAB, cancelada, ainda agrediu fisicamente uma sargento da polícia militar. Um segundo advogado de 39 anos também é investigado. Vamos ver a reportagem da Lúcia Ribeiro. Balança aí! A Polícia Civil já investiga a conduta de um advogado e de um ex-advogado, suspeitos de estelionato. Conforme a investigação, um dos suspeitos pediu dinheiro para uma família, em nome de uma delegada, alegando que a quantia era para pagamento de fiança. Ele foi flagrado pela polícia militar no momento dessa falsa negociação. A ação criminosa ocorreu da seguinte forma. Após a lavatura da prisão de flagrante, realizada por uma delegada de polícia no plantão, esse indivíduo preso disse que a família deveria pagar um outro valor a título de uma fiança para a delegada e que a delegada estaria cobrando esse valor. Fato esse totalmente inverídico. A delegada prendeu em flagrante a autora, arbitrou em um salário de fiança, mas esse indivíduo, possivelmente com a autoridade que está sendo investigado com outro indivíduo, que até então era advogado, estavam pedindo mais um salário a título de fiança. Fato esse que não ocorreu. A prisão ocorreu no dia 16 e estavam exigindo o pagamento de fiança no dia 25, no momento que foram presos pela polícia militar. Na ocasião, durante a abordagem policial feita na Avenida dos Andradas, bem no centro de Juiz de Fora, o suposto advogado ainda agrediu uma sargento da polícia militar com um soco no rosto. Na sequência, ele ainda tentou fugir para um carro que ele tinha estacionado em cima da calçada. Só que a policial militar foi ainda mais rápida. Ela também correu na direção do carro e conseguiu retirar a chave que estava na ignição, impedindo a fuga desse homem. Só que nessa hora, ele ainda agrediu novamente a policial com socos na mão. Esse indivíduo, que até então era advogado e teve a sua inscrição na OAB cancelada, estava se valendo dessa pseudo circunstância de ainda ser advogado para obter vantagem devida. Um outro indivíduo, esse ainda inscrito no quadro da OAB, também está sendo investigado. Esse segundo investigado, que atua como advogado, tem 39 anos. Segundo a polícia, ele também tem envolvimento em diversos crimes. Já o ex-advogado, preso em flagrante pela polícia militar, tem diversas passagens, incluindo estelionato e tráfico de drogas. O delegado, que está à frente do caso, também esclareceu como funciona o pagamento de fiança para alguns flagrantes. É importante que a população entenda que alguns delitos são passíveis de serem afiançados pelo delegado de polícia. Entretanto, isso é feito na hora da prisão em flagrante, não posterior. E mesmo assim, uma vez arbitrada a fiança pelo delegado, a família, assim como o advogado, tem direito a receber uma guia, um termo de fiança, que diz claramente o valor da fiança. É importante que a população, quando contrate o serviço do advogado, em que ele diga que a polícia arbitrou a fiança, que peça esse documento para conferir o valor da fiança. Esse indivíduo foi preso por estelionato e lesão corporal qualificada, e o outro está sendo investigado. A investigação ainda vai seguir para ver se eles não praticaram esses fatos com relação a outras vítimas, a outros flagrantes. Esse indivíduo preso teve a sua inscrição na OAB cancelada definitivamente. Ele não era advogado. E vai responder também pelo exercício ilegal da profissão. Os fatos vão seguir agora sobre a presidência da sétima delegacia. Muito bem, fala muito bem, doutor, fala muito bem, delegado. E agora, o cara fez isso, era uma sargento policial feminina, né, ô Miag? Agora, agora, esse cara aí, que não é advogado mais, é um ex-advogado, esse cara aí é o seguinte, olha que situação, mas vai responder mais tanto, o cara já tem passagem pela polícia, agrediu a policial feminina, agrediu a sargento da polícia, e detalhe, lesão corporal qualificada, vai ter um punhado de qualificação, hein? Ela é mulher, ela está fardada, ela está trabalhando, né? Ela motiva o torpo, foi espancada sem... Nossa, lesão corporal que pode se tornar futuramente aí, dependendo do delegado, se for bom, até um tentativo de homicídio. Eu vou falar você, viu, cara? Você está enrolado, essa que é a situação. Bom trabalho da polícia aí, e o cara tentando dar o Miag na família para poder pegar dinheiro, o que é isso? Não faça isso, né? Não faça isso, né? Não faça isso, né? Não faça isso, né?